Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck e dessa vez vamos jogar o Yandere Simulator Yandere Simulator E o osso É um jogo francês, espanhol Espanhol, onde você tá numa escola tipo rebelde, sabe aquela novela da mexicana E a gente tem essa mulher aqui chamada Mia A gente é a Mia, que eu vou colocar um óculos nela aqui pra aparecer mais a Mia E o osso Nosso objetivo é matar os estudantes, né? Nosso objetivo é conquistar nosso crush que tá logo ali na frente, que eu vou te mostrar agora E matar os estudantes, porque elas são pretendentes Ah, então a gente tem que sambar nas inimigas E qual que está o crush? Aqui ó, o crush aqui ó E o crush nada mais parecido comigo, ele me notou Moça, me notou, me notou Que que é isso? Ele te notou mesmo? Vou tirar uma foto Ele me notando, o dia que o crush me notou, postar no facebook E eu vou colocar aqui um... O que eu posso colocar aqui de acessório? Vou colocar uma calcinha É calcinha Olha Dá pra colocar várias coisas legais aqui, galera Tá lula isso aí, entendeu? Tarek versão lula Tá lula Tá lula? Tá lula? Ó, o que que a gente pode fazer aqui de legal? Você tem vários easter eggs que a gente pode meio que ativar Escolhe um easter egg Ahn... L L Você pega o AK-47? Não, ele é do agente 47, que ele fica no do hit, mano Eu vou colocar do Slender, o que que você acha? Pode ser, mas o que que esse easter egg faz? Qual o objetivo de Ander? É literalmente ver o crush, né? Por enquanto não tem objetivo não, porque o jogo ainda tá sendo desenvolvido Mas tem várias coisas que você pode fazer legais, ó Depois eu vou mostrar isso aqui pra você Mas antes eu vou ter que matar uma mulher aqui Que eu acho que ela tá afim do meu crush, ó No caso, o meu crush Ele tá ali, ele anulia Ele tá ali de cara Pro armário Ai, meu Deus Chega do meu coração Ele tá de cara pro armário Você chega muito perto dele Ele dá o coração? Dói Se eu piscar nele Crush Me nota, crush Me nota Ai Vou morrer do coração Sério mesmo, você morre do coração se ele chegar perto de muito, cara? Não, acho que não Enfim, começa a fazer a zona aí Faz a zona aí Começa a fazer a zona Mas antes de fazer a zona Eu vou pegar uma arma, né? Então essa mulher estranha aqui Ela sempre tá aqui Nunca entendi essa mulher Mas o que ela faz? Ela vende itens? Não Ela fica balançando a cabeça Eita, que aproveitou eu Dá um tapa na cara dela Tem como bater nessa mulher aqui Não, essa mulher aqui Eu acho que não tem como matar Ela é imorrível Mas enfim O que a gente pode pegar aqui Pra matar as pessoas? Tem uma tesoura Uma katana Uma cortadora de caixa E uma screwdriver Que é a chave de fena Mas eu vou pegar a tesoura Porque tesoura é normal no colégio Então não tem tesoura Verdade Dá pra ser passado despercebido, né? Sim Vamos lá Vamos lá E Andere Vamos lá E moço E Andere, esse emulator Eita, que esse menino Tem um complô aqui contra mim? Tá conversando Eu vou conversar aqui com esse menino Entra no grupinho Entra no grupinho Olha, você pode Vou cumprimentar ela Oi Tudo bem, amiga? Eu sou aqui Eu tenho um bife na cara Mas ela é normal Nossa, você é muito Muito bom você me dizer isso Disse oi pra você Agora eu vou conversar com esse aqui Cabelo bonito aqui Que parece Olha, eu vou dizer pra ela Tchau Vou chegar a ser uma pessoa Oi, tchau Enfim Vou tentar matar alguém aqui Mas antes eu tenho que pegar Alguém no lugar despercebido Onde ninguém me veja Eu vou entrar aqui no meio da mulher Ver se tem alguém aqui Caraca, o que é isso? Ficou escuro de noite De noite, do nada No banheiro? No banheiro é escuro, não? Ô, nunca vi um banheiro escuro, hein, galera Seriamente Além disso, se tem um banheiro escuro Em qualquer lugar do mundo Eu não vou Não entro Eu entro, nem porque Ninguém tá me vendo Eu vou entrar no banheiro dos homens Escondidinho aqui no céu Eita, pega Que que é isso? O banheiro dos homens É o solo sagrado, você viu? É o solo sagrado Ninguém tá me vendo O que é isso? Ô, ninguém tá me vendo, hein Ô, não, hein Errado Não tem ninguém cagando aqui, galera Olha só O que que tá acontecendo aqui, meu amigo? Nossa senhora Ô, que lugar nojento, hein Vamos embora aqui E ir pra aula Pega pra meio que adiantar as horas E as pessoas meio que mudar de posição aqui Pra gente meio que conseguir fazer alguma coisa com elas Pô, isso além disso Até porque estudar é importante, né Estudar é importante Vamos aqui pra class Go to class Ó, foi a primeira que chegou, hein Deveresse chegar Primeiro, filho Merece um pouco O que a gente estudou aqui? Biologia, química, língua Minha matéria é preferida, química Vamos Química Ô, acho que não é essa preferida, hein Pô, é muito preferida Adoro química Galera, eu acho química O que que é um C2O? Fala pra mim Um C2O? É É CO2, Gascar Goli Não, tem vários Tem C2O também C2O é Ó, o que eu gosto desse jogo É porque o banheiro Ele é escuro Ele é escuro Eu não sei o que é C2O Nem sabia que tinha C2O Não, tem tudo Você pode baralhar às vezes Mas enfim, Pé Vamos matar alguém Eu vou tentar matar essa mulher aqui Porque ela tá meio que sozinha Ó, vou meio que complementar ela aqui Pra me ganhar pontos Ver se ela consegue me seguir, ó Mike, é C2O Eu tava pensando aqui Rapidão É de óxido de carbono O que? Não é no gol Não, não Não é no gol, galera Ô, galera Ô, galera Por favor, hein Vamos dar um tchau Mas tá, Pé Eu vou matar Eu tenho que matar essa mulher aqui Porque, porque assim Vou matar aqui Matei ela Acabei matando ela O que eu vou fazer com ela agora, galera? Eu vou carregar o corpo dela Acabei matando ela Sem querer, né? Eu vou carregar o corpo dela Até uma região onde ninguém vai ver Pra eu meio que me livrar do corpo Eu tô sujo de sangue Meu Deus Bom, eu acho que você pode levar o legal currasto Não vai dar nenhuma dica, né? Não, eu vou levar pro meio dos homens, né? Pra meio que dar um suspeito aqui Que foi os homens que matou, galera Nossa, você viu que o seu sangue fica em evidência Quando você tá no banheiro? É, que bizarro Vamos abrir aqui esse trem Deixar ela aqui no chão Vamos abrir aqui o banheiro dos homens Deixar ela aqui dentro, galera Aqui, cagando Como é que ela tem um ataque cardíaco aqui? E que é isso? Olha o braço dela Que que é isso? Que que é isso? Eu matei o alienígena Ai, boa Deixa aí, galera Agora vamos lavar Tirar o sangue do nosso corpo, né? Porque se alguém vê Pode se suspeitar, né? Aqui tem uma gente com sangue no corpo Sangue no chão E foi lá que matou E aqui tem um lugar especial pra isso Aqui do lado do ginásio Que é o lavatório Que parece uma caixa de fósforo Estranho A gente deve estar em construção, né? Literalmente, né? Construção Porque é uma construção nova Que o criador mesmo deixou A gente pode aqui abrir, galera E ficar nude Olha o nude aqui, ó Eita, pega Olha o nude, ó Olha o nude Tamo nude, né? Oi, seu Bota a roupa, hein, Mike Vou tomar banho aqui Caraca, você toma um banho Vendo um monte de fige? Que que é isso? É? O que? Olha o monte de fige na janela ali, ó Cadê o monte de fige? Caraca, é mesmo É o monte de fige aqui no Japão Tem essas coisas de tomar banho sentado, assim Eu não entendo muito bem Gente, eu tô com todo meu feedback Vamos lá pra aula agora Que tá na hora de estudar, né? Ô, você não vai botar a roupa, não? Não, não Será que? Ô, mas será que dá alguma coisa, galera? Vamos ver o que tem que dar aqui Vamos ver que mudar aqui um aspecto Um aspecto dos objetos aqui nela Deixa eu ver o que muda aqui Vamos mudar o chapéu O chapéu do Mário, boa Agora tá, agora tá mexendo Agora não reclamaria Nem perceberia Tirei o chapéu do Mário Vou deixar a calcinha na cara, boa É tipo aquela coisa Calcinha na cara pelada Tipo, não sei me vestir, né? É Pega esse rastro aqui Essa pintura Não, cerâmica? Vamos subir agora Pra ver a reação das pessoas Se elas me veram assim Ô, tô curioso, hein? Se não acontecer nada Vou ficar triste, hein, velho Sem ninguém Aff, o povo lá no Japão Recreia no teto Será que vai ter algum surpreendimento aqui? Alguma coisa diferente? Cadê seu crush? É mesmo, cadê meu crush? Vamos conquistar meu crush Ali Ali, ele ali, ó Olha lá Eita, pega Eeeh Eeeh No horário errado, Mike Chama a amiga Passa na frente Vê se tem alguma coisa atrás Ferrou Vamos aqui pro Bacon Frost Ô, por que... Estou conversando com o crush, galera Me notou Essa garota é um pouco estranha Ô, mulher tá pelada, galera Com o calcinho na cara E fala que é um pouco estranha Eu acho que esse cara que é estranho Deixar ela um pouco estranha Não, é estranho ele De observar o sonho De que não existe nada, né? Ah, enfim Eu cansei Eu cansei dessa vida Vou sair matando todo mundo Eita, pega Que que é isso? Você vai continuar De que ele queimar Todo posto, tá? Todo posto Tô louco Tô louco Agora vou ativar aqui O modo secar Que que era Chamado modo Slender agora Que que é isso? Caraca Caraca, galera Que bizarro Você literalmente Virou Slender Eu achava que era Caramba Olha o meu crush Não, crush Eu tô tudo bem Espera, crush Mulher Meu coração foi partido Não, senpai Could never love me Não, senpai Não, senpai Não, meu Galera Não, senpai Não, notice Me, senpai Caraca Ai, galera Tudo errado Sabe por que eu Tudo errado? Porque você fez tudo errado Por que eu fiz tudo errado? Eu não sei por que Eu nem sabia O que era de óxido de carbono De carbonato De monóxido De carbono O cara não sabe nem falar, galera O cara não sabe nem falar O cara só foi junto Da mulher Quando ela morreu Ai, galera Morreu Mas enfim O vídeo foi por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui De Yandere Simulator Junto aqui com o Peck O último vídeo foi Peck é o meu crush Sabemos? No último vídeo Você era o meu crush Sabia? Você não tem o que dizer, não? Eu não tenho Você tá aqui Ou essa mulher aqui? Eu vou voltar Isso da química Voltar isso da química, galera Mas é isso O vídeo ficando por aqui Se você gostou Bala um like Se inscreve no canal E até mais Falou Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau